No curso do Fortaleza, o lateral direito Eros Mancuso se mostrou muito satisfeito com a estrutura física do clube. Na sala de imprensa, o argentino elogiou as instalações do Centro de Excelência Alcide Santos. Em resposta sobre o tema, Mancuso disse que contou, empolgado para seus familiares, que tudo o que viu no CT do tricolor do PC estava em condições de novo, e citou o vestiário e a academia como exemplo. Então abre aspas aí para ele. Cheguei ao Fortaleza e encontrei um clube com instalações muito boas, que está crescendo permanentemente. Como eu disse para minha família, tudo o que vejo é novo, o vestiário é novo, a academia é nova, tudo novo. Tenho muita vontade de seguir crescendo, ressaltou. No PC, Mancuso encontrou uma verdadeira colônia de argentinos, são sete irmãos no total do elenco. Contexto que naturalmente facilita a adaptação do camisa 33 do Leão. Questionado se já conhecia alguns dos novos companheiros do time, o lateral revelou ter uma grande relação com o Lucero. Então abre aspas aí novamente. Dos jogadores argentinos, joguei contra o Cardona e o Machuca. Depois conheci o Toto Pochettino e enfrentei ele. Tenho uma grande relação com o El Gato Lucero. Me ajudou muito, estou muito contente. Comentou. Então é isso aí pessoal, o Fortaleza entra em capa agora na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Sul-Americana contra o Rosário Central. Jogo de volta. Primeiro jogo fora de casa, o Fortaleza empatou por 1x1. Então basta uma vitória simples para o tricolor do PC ir para as quartas de final da competição. Então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.